Diego, vem ver o escorpião. É filhotinho, se ele é filhote é a fêmea que colocou no bichão, solta ele na mata né Xuxu, solta aí, solta não, mata. Quero não pegar a formiga, ah porque não coloca a formiga aí dentro? Será que tem veneno? Acho que não tem veneno não dessa manhã. Pega não, pega não. Deixa eu ver se ele tem veneno, deixa eu botar para ele morder meu dedo. Eu vou botar para ele morder meu dedo, deixa eu ver se ele tem veneno. Tá dor de novo, vai não, oxê. Olha, 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 olha. Oi, oxe Maria. Cuidado. Desce pequenininho o veneno desse tamanho, desse tamanho, já comi o lixo, mulher. Soltar ele. Vem amigo. Dê o meu livre, esse negócio voa em mim. Eu vou não. Voa não. Soltar ele lá na mata. Saiu. Cuidado que você está descalço. Olha ele aqui. Cuidado que você está descalço. Olha ele aqui. Ele já morde, olha. Morde? Oxe, caminhão, olha que eu toque a vassoura nele e afiou as presonas assim para cima, olha. Rapaz. Me mordei. Ah, que é lá. O ferrão dele. É, mas ele é perigoso mesmo. E afinal, tu tocou nele? Toquei. Mordei. Fregas Pai.